Todas as medidas estão sendo tomadas para a recuperação do Rio Doce após o desastre ambiental que atingiu aquela região. A afirmação foi feita hoje durante o programa Bom Dia Ministro pelos ministros da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Eles disseram ainda que as pessoas afetadas pelo desastre vão receber apoio financeiro para garantir o sustento das famílias. A tragédia ainda não acabou. Essas são palavras da ministra do Meio Ambiente para lembrar que a recuperação das famílias e das áreas degradadas pelo rompimento da barragem na cidade mineira de Mariana depende de ações de longo prazo. Se o acidente não está estabilizado, nós teremos que continuar monitorando os próximos 120 dias todas as condições do Rio, da Foz, do Estuário e do Mar. Quando a Presidenta da República instituiu o Comitê de Monitoramento e Avaliação, está lá como prioridade, foi discutido com os governadores, um processo que nós vamos ouvir todos os atores, o Comitê de Bacia, o Sebastião Salgado, todos os outros governadores do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Minas Gerais, pessoas que estão envolvidas com o programa de recuperação do doce. E a ministra anunciou que o período do defeso, que é a paralisação temporária da pesca, vai ser prorrogado na região afetada pelo desastre. Os pescadores que estão cadastrados, estão na base do governo, receberão agora a partir do 1º de dezembro o defeso, o pagamento referente ao seguro defeso em função do período de piracema. Como também você sinaliza, isso vai até fevereiro, depois de fevereiro as atividades ainda devem estar interrompidas, porque obviamente em quatro meses, três meses nós não teremos recuperação do rio. Durante a participação no programa Bom Dia, Ministro, Gilberto Oc, da Integração Nacional, também reforçou que o abastecimento de água está sendo mantido. Hoje, eu posso lhe dizer que as duas maiores cidades, elas conseguem voltar a captar com todos os testes, quero dizer isso até para a população, que todos nós temos sido muito exigentes na análise da qualidade da água captada e tratada. Então, ela é tratada e levada aos laboratórios das duas companhias de saneamento, de laboratórios privados, inclusive, para que a população tenha a segurança de receber esse abastecimento de água. O ministro anunciou ainda que as prefeituras de Colatina e Governador Valadares devem concluir até o fim dessa semana um levantamento das famílias prejudicadas, principalmente os ribeirinhos, que dependem do Rio para viver. A partir desse cadastro, a Samarco, responsável pela barragem, vai dar um apoio financeiro por meio de um cartão de débito para as pessoas atingidas. A empresa já concede um salário mínimo, ou seja, R$ 788,00, para cada chefe de família e 20% desse valor, R$ 157,00, para cada dependente dos moradores afetados na cidade de Mariana. O nosso objetivo é que até o final desta semana nós já tenhamos o cadastro de todas essas famílias que vivem ali do rio, que se sustentam dali, ou do abastecimento da água do rio para o seu cultivo e a sua criação, ou da sua pesca, para que a Samarco possa fazer o ressarcimento mensal de todas essas famílias, enquanto perdurar o desastre ou enquanto ele não puder voltar a pescar no rio ou utilizar a água do rio.